Há três assaltos por minuto no Brasil. Se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. Acesse entrelobos.com.br e garanta seu acesso ao filme Entre Lobos. Se fôssemos somar todos os planos de assinatura que eu acabei de listar para vocês, o valor daria mais de R$ 1.500 por ano. Acontece que nós temos um plano que se chama Acesso Total, que nós já oferecemos um desconto no seu valor original, custando muito menos do que isso. Porém, para este evento, preparamos uma condição ainda melhor. Assinando agora o plano Acesso Total, você vai receber mais de R$ 590 de desconto em nosso melhor plano. Estamos falando de 50% de desconto, na nossa melhor assinatura. Para vocês terem uma ideia, a última vez que demos um desconto como esse foi na Black Friday do ano passado. É uma condição que raramente disponibilizamos ao público. Recapitulando. Assinando agora o nosso melhor plano, você recebe a trilogia Entre Lobos, catálogo de filmes e desenhos infantis selecionados a dedo pela Brasil Paralelo, dezenas de documentários originais com produções exclusivas para assinantes, entre elas a segunda temporada da série Investigação Paralela em Insight PP e os documentários A Face Oculta do Feminismo e Invasão Bolchevique. E ainda recebe acesso aos mais de 50 cursos com professores selecionados a dedo pela Brasil Paralelo. Tudo isso com um desconto de R$ 590 em nosso melhor plano. Essa condição é exclusiva para essa campanha do Entre Lobos. Caso não queira aproveitar esse desconto para assinar o nosso melhor plano, nós temos outra opção para você assistir a trilogia Entre Lobos e o nosso catálogo completo de filmes, que é a BP Select. O único streaming que você pode apertar o play sem medo. Todo o conteúdo exclusivo de membros pode ser assistido de sua Smart TV, Smartphone ou Tablet. Isso porque temos um aplicativo próprio para que você possa aproveitar o máximo dos nossos filmes originais. Por apenas R$ 19,00 mensais, você assina a BP Select e aproveita o lançamento da trilogia Entre Lobos. A sua assinatura é extremamente importante, pois ela é a união perfeita entre caldo, entretenimento e educação. Somos a única plataforma que oferece isso. E por isso, contamos com você ao nosso lado. E por isso, contamos com você ao nosso lado.